O Corpo de Bombeiros Militar de Itaió completou, no último domingo, dia 13 de agosto, 20 anos de instalação no município. Para comemorar a data, uma cerimônia foi realizada na sexta-feira, dia 11, com entrega de medalhas e homenagens. No dia 13 de agosto de 2003, por determinação do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, partiram para a cidade de Itaió seis bombeiros militares. Em janeiro de 2013, mais uma grande conquista para a instituição. O segundo grupo de bombeiros militares de Itaió ganhou sua sede própria, localizada na Rua Expedicionário Rafael Buzarello, no bairro Padre Eduardo. A estrutura atual e o constante aprimoramento de equipamentos para atendimento também merece destaque, entre o mais recente, a conquista do caminhão Combate Incêndio ABTR 192. Atualmente denominado como Segunda Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, a sede de Itaió, responde ao 15º Batalhão de Bombeiros Militar de Rio do Sul e é comandada pelo capitão bombeiro militar Leonardo Felipe Ardigó da Silva, contando com um efetivo de 13 bombeiros militares, 31 bombeiros comunitários ativos e um estagiário de nível médio. Atende quatro municípios da região do Vale Oeste, Itaió, Salete, Rio do Campo e Santa Terezinha, com apoio ainda para os municípios de Mirindoce e Pouso Redondo. Uma data marcante, 20 anos de instalação do nosso quartel aqui no município, para atender toda a população do Vale Oeste. Com certeza é um dia que merece ser celebrado, que deu muito mais nessa data, o Corpo de Bombeiros conseguiu atender muito mais rápido as ocorrências aqui nessa região, né, homenageando os bombeiros que já estavam aqui nessa instalação, né, os primeiros que vieram aqui para o quartel. Entrega de medalhas, entrega de equipamentos, também investimentos realizados no nosso quartel. Então, um dia para celebrar, para marcar esses 20 anos aí dessa conquista aqui, não só do Corpo de Bombeiros, mas também de toda a população de Itaió e região. Isso mesmo, né, há 20 anos atrás quem atendia essa região era o quartel de Rio do Sul, né, então a gente sabe a distância, o deslocamento, né, era totalmente inviável, né, prestar um atendimento dentro de um tempo adequado, né, e aos pouquinhos o Corpo de Bombeiros ele vai se expandindo pelo Estado, né, a gente ainda tem limitações, né, que o quartel de Itaió, por exemplo, atende até o município de Santa Terezinha, ainda é uma distância bastante considerável, né, mas dentro das suas condições o Corpo de Bombeiros ele vai ampliando a sua área de abrangência, né, e utilizando de outros meios, né, recentemente adquirimos um caminhão mais moderno, né, que o caminhão antigo era um caminhão mais lento, né, então aos pouquinhos os bombeiros comunitários também, né, o município de Salete ali tem muitos bombeiros comunitários que já dão aquele primeiro atendimento, né, mesmo estando de folga eles já dão o primeiro atendimento até a chegada da guarnição, e a gente, dentro das nossas limitações, a gente vai buscando alternativas para fazer um atendimento melhor para a população dentro de um tempo de resposta adequado. Por exemplo, os bombeiros comunitários ali em Salete, a gente já dispõe de um aplicativo em que eles, no momento que é gerada a ocorrência, eles já são notificados dessa ocorrência, né, então eles já podem estar deslocando ali ao local. São alternativas, né, viaturas, tecnologia, pessoal, capacitação da comunidade, são todas as maneiras que a gente usa para cada dia mais estar prestando um serviço melhor para a população. É, a gente tem que ressaltar, né, recursos que estão vindo do governo do estado aqui através da prefeitura para aumentar a estrutura aqui do nosso quartel, também no passado aí a aquisição de um caminhão, né, que o município de Itaió acabou repassando recursos aqui para a corporação, para a aquisição desse importante maquinário, um caminhão muito antigo que tem aqui para combate a incêndio, hoje em dia a gente tem um caminhão aí totalmente renovado, então tudo isso aí melhora as condições também de trabalho aqui desse pessoal, e a gente só tem a agradecer ao grande trabalho que eles desenvolvem aqui, eles botam a vida deles em risco para a defesa da nossa vida aqui do nosso itaioense, também pessoas da, não só da Itaio, mas também da nossa região aqui, então são 20 anos de grandes serviços prestados aqui, a gente só tem a agradecer demais ao Corpo de Bombeiros Itaio. Obrigado. 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 Obrigado.